Oi, meu aniversário, vai ser hoje. Minha festa. Eu vou fazer minha festa hoje, mas é uma coisa bem simples da conversa azul, porque sem criatividade na minha cabeça. E é uma coisa bem simples, mas eu vou logar pra vocês. 19 anos com os meus amigos, porque aquela festa que eu dei no blog do meu aniversário foi só com a minha família e com as minhas amiguinhas. E eu vou ver a minha amiga que eu não vejo desde 2017. Ela tem uns 8 pra 9 anos e agora ela tem 14, gente, e já tá uma criança, já tá uma dor, eita, buguei tudo. Tá uma criança barra adolescente, mentira, bichinha, tem de adolescente já. Gente, eu juro vocês, eu não tô dormindo direito, tipo assim, no dia do bicho, tipo, de quarta pra quinta, Eu fui dormir 4 da manhã, acordei 10, ok? Vamos aí. Aí, no dia do bicho, eu não dormi. Por quê? Porque eu fui pro bicho, de quinta pra sexta. Aí eu fui dormir o quê? 7 e pouco da manhã. Acordei 1 da tarde, ou seja, eu dormi 5 a 6 horas. Beleza. Aí hoje, tipo, de ontem pra hoje, né? De vez em que eu dormi bem, que eu tinha um aniversário agora, meu aniversário. Eu fui dormir as 2 da manhã, acordei às 8 pra poder comprar as coisas com a minha mãe. Gente, espero bastante que vocês gostem, eu vou vlogar mais pra vocês. Desculpa, eu tô falando demais, porque eu tô adorando falar, não sei porquê. Eu tô pra vocês e cortou aí o restinho do vlog. Oi, gente, cadê o... Enfim, hoje é dia 6 de agosto, eu vou fazer minha festa hoje. Meu aniversário foi no 18 de julho, eu vou fazer hoje. Foi o que deu e é isso. A gente tem que comprar as decorações agora, no sábado, mas ainda assim. A gente já comprou todas as outras coisas. A gente tem que comprar com a minha, e eu vou mostrar pra vocês. Minha tema vai ser azul, com uma boleta. Minha tema vai ser azul, com uma boleta. Minha tema vai ser azul, com uma boleta. Beliz, beliz. 19 anos. Aqui também não vou. Sabe? Vou dar uma cena, tem uma pessoa que eu estou com uma. Aí a gente pode ter uma peça, mas eu falo que eu tinha, mas eu falo que eu não sei o que eu tenho. Isso eu não sei o que eu tenho, mas eu não sei o que eu tenho. Agora, o cara, 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 o cara. Aí aqui nós... Vou colocar um inverno. Não pode entrar no outro lado do rosto. Cadê? O meu bagulho nem vindo, acho que tem duas copas. O do ar, por exemplo, da minha vida. Que mentira que tem isso. É mesmo? É da mamãe. Mentira, é uma vez também. Remédio, não entendi. Ah, não aguentei. Não caí no chão. É de doido. Revoar. E da minha mãe, não entendi. Tá achando a mamãe. Garacinho. Garacinho. E foi isso, tá? O valor. Sorry, que vai ser aqui. Nesse lugarzinho aqui, bem legal. É bom. Não vai ser. Ah. Ah. Tchau, você tem um alimento? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pita, passou. Não, não. Não, não, não. Tá tranquilo? Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?